E no vídeo de hoje, eu vou responder a uma das perguntas que eu mais recebo aqui nos comentários do canal. Afinal de contas, Lucas Amadeu, como é que você paga as suas viagens? Olá, seja bem-vindo ao Curtindo Pelo Mundo! E quem acompanha aqui o canal sabe que eu viajo bastante. Ano passado foram 15 países diferentes. E nesta semana, eu participei do programa CBN Gerações, da rádio CBN, e contei um pouco mais sobre meus hábitos de viagens e sobre como tudo isso começou. Vale a pena acompanhar aqui o programa. Vou deixar com vocês o programa aqui na íntegra e a gente se vê aí no próximo vídeo. Não se esqueça de comentar aqui embaixo, de se inscrever no canal e também de deixar aquele joinha. Até a próxima, gente! CBN Gerações Apresentação, Cássia Godoy CBN Gerações de hoje fala sobre viagens. Quem não gosta de viajar? Mas algumas pessoas gostam mais do que outras. E algumas pessoas se organizam para fazer essas viagens de uma maneira muito especial. E hoje, nós vamos conhecer duas delas. Iracema Geneco, jornalista, criadora do blog Feminino 60, tem 67 anos. Lucas Amadeu, executivo de marketing, criador do canal do YouTube, curtindo pelo mundo, tem 32 anos. Iracema, muito obrigada por conversar com o ouvinte da CBN hoje. Eu que agradeço, Cássia. Obrigada pela oportunidade de conversar sobre viagens. Eu gosto muito. E muito obrigada a você também, Lucas, que nos atendeu aqui. Obrigado, Cássia. É uma delícia falar dos assuntos que eu mais gosto na vida. Aliás, eu preciso fazer um parênteses. Essa sugestão de tema desses Gerações foi de uma ouvinte. Uma ouvinte do programa, a Amy Oliver, que é de Minas Gerais, escutou uma outra edição do programa sobre outro tema e escreveu para a gente. Falei, vocês podiam fazer um Gerações com duas pessoas que viajassem bastante, que pudessem contar experiências para a gente, que pudessem inspirar os ouvintes. E a ideia é justamente essa. Iracema, eu queria saber... Aliás, você fala com a gente agora de onde? De Madrid, na Espanha. E há quanto tempo você está aí na Espanha? Agora, em Madrid, eu estou há um mês. Mas na Espanha, eu já estou há quase um ano. Já conheci várias cidades da Espanha. Faz mais de oito meses que eu estou viajando. E como que começou essa sua trajetória de ser uma viajante com Tomás? Eu, quando fiz 60 anos, eu me dei de presente uma visita à minha filha, que estava estudando em Londres na época. E resolvi visitá-la e decidi que estava na hora de, em vez de só ir a Londres e dar um oi para ela, eu poderia conhecer outros países que eu sempre tive vontade de conhecer. E é difícil reunir os amigos. Quando você está trabalhando, não tem férias ou não tem dinheiro ou alguma coisa. Então, eu aposentada, facilitou muito. Então, eu decidi que eu ficaria quatro meses embora. E isso eu fiz. Eu fui visitá-la e fiquei quatro meses. Viajei por quase toda a Itália, pela França bastante, Reino Unido, fui na Escócia, depois fui a Moscou e gostei muito. Lucas, você tem uma trajetória diferente porque você tem um emprego fixo de todos os dias. Você trabalha bastante de segunda a sexta-feira e, mesmo assim, você viaja demais. Então, quem assiste os vídeos do seu canal do YouTube, o Curtindo Pelo Mundo, vai conseguir assistir vídeos de você no mundo inteiro. Como que começou essa sua fissura por viagem? E quando você começou a levar isso a sério? Você falou, não, vou viajar bastante, vou conhecer muitos países. Como que foi isso para você? Pois é, Cassi, isso é muito curioso porque quem viu, tanto no Instagram quanto no Facebook, as minhas postagens, você pensa que eu vivo viajando e que minha vida é essa beleza, né? Na verdade, o que eu faço, eu me organizo para que praticamente todos os finais de semana e todos os feriados eu faça alguma viagem para algum lugar que eu queira conhecer ou que eu tenha vontade de voltar. Não tenho necessariamente uma obrigatoriedade de conhecer X países. Eu vou viajando para onde eu tenho vontade naquele período. Isso começou porque, primeiro, acho que todo mundo tem uma vontade embutida de viajar, mas você acaba limitando isso por uma série de razões. E aí, em determinado momento, eu fui trabalhar em uma empresa que era um programa de fidelidade de uma companhia aérea. Então, eu comecei a ter muito contato com o tema de viagens e comecei a aprender os caminhos para você poder viajar com mais frequência. Então, isso me deu uma autonomia, uma liberdade, que hoje eu passo viagem para qualquer país, passou a fazer parte da minha vida. E as pessoas tinham muita curiosidade sobre isso, né? Porque eu fui fazer a minha malinha, ia para o escritório sexta-feira e aí ia de lá para o aeroporto como se nada tivesse acontecido. Na segunda, eu voltava e eu tinha ido para a Europa, tinha ido para os Estados Unidos. Então, eu montei o blog justamente para mostrar para as pessoas como que é possível ir para um outro país, do outro lado do mundo, curtir para caramba e trabalhar normal, né? Isso cabe na rotina das pessoas. Muito interessante. Agora, Irassema, quando você resolveu fazer essa sua primeira viagem, que foi um mochilão aos 60 anos, e você estava contando para a gente que você não tinha muito a rotina de viajar da maneira como você viaja hoje, na época em que você ainda estava trabalhando como jornalista aqui no Brasil. As pessoas da sua família, por exemplo, não tiveram algum tipo de temor, de ah, mas você vai viajar, você vai viajar muito, vai passar quatro meses fora. Como que foi? E, Cássia, facilita muito também o tipo de família que eu tenho, tá? Eu só tenho uma filha, então, esta filha estudando e morando na Europa, para mim, é o meu destino natural, seria vir para a Europa, tá? Então, assim, os meus familiares, os meus amigos foram acostumando, porque a primeira eu fiz quatro meses, a segunda também foi quatro meses, e depois eu não consigo mais parar, eu chego em casa três dias, eu já estou pensando para onde é que eu posso ir de novo, e fui alongando cada vez mais esses períodos, a ponto de agora eu já estar quase um ano viajando direto, e pretendo continuar viajando pelos próximos anos. Então, os meus amigos e minha família foram acostumando. Lucas, esse estilo de vida de vocês dois tem algumas diferenças, mas tem também algumas semelhanças. Conversando com vocês dois, eu percebo que não tem, assim, um baita planejamento no sentido de vou conhecer determinado lugar agora. Vocês vão meio indo para onde vocês têm vontade, como você mencionou mais cedo, inclusive sem o compromisso de conhecer X números de países. Como que começa isso para você? Você está lá no seu trabalho, na sua vida cotidiana, em São Paulo, que é a cidade em que você mora, e como que começa aquela coceirinha por conhecer um novo lugar? É, o primeiro ponto, e acho que a Iracema também deve ter isso em comum comigo, a gente não consegue ficar sem ter uma próxima viagem no radar. Se eu voltei de viagem e não tenho um próximo destino, eu fico nervoso, gosteado, e tenho que nem que seja para Campos do Jordão, para o Rio de Janeiro, eu tenho que ir para algum lugar aqui perto, porque é um bichinho que pica mesmo e você fica com essa vontade de viajar a todo momento. Mas as minhas viagens internacionais, elas geralmente partem de uma situação que eu estou passando no momento. Eu lembro de uma época de estresse que eu estava no começo do ano, com muita coisa no trabalho ao mesmo tempo, e aí eu precisava ir para um lugar que eu fosse relaxar, pegar sol e não ter que me preocupar com nada. E aí na quarta-feira eu comprei uma passagem para Orlando para poder ir lá e ir nos parques e me divertir como se nada estivesse acontecendo e sair mesmo da realidade. E aí eu comprei a passagem na quarta, viajei na sexta, passei o fim de semana lá e voltei para trabalhar segunda-feira, renovado, cheio de energia e de vontade de fazer acontecer. Então vai muito do momento que eu estou vivendo. Então tem momentos que eu quero ir para a praia, eu gosto muito de praia. Então geralmente meus destinos incluem lugares de praia. Mas, por exemplo, agora, mês passado, eu estava com muita vontade de ver meus amigos indo para o Chile, indo esquiar. Não, tem que ir para o Chile esquiar. E aí também na quinta-feira comprei para viajar na sexta, fui esquiar no Chile e voltei. E na semana seguinte, no fim de semana seguinte, eu tive que viajar para Barcelona, lá na Espanha também, onde está a Era Sema, trabalho. É uma empresa espanhola, então tive que ir lá, trabalho. Então, no fim de semana seguintes, eu viajei para destinos completamente diferentes, por razões também distintas, né? Mas sem nenhuma preocupação de ter que ir no aeroporto, porque tem uma burocracia de aeroporto, né? Tem uma rotina que acaba sendo cansativa, mas que isso não me atrapalha em nada. Eu estou acostumado, eu vou para Guarulhos rapidinho, passo pelo raio-x e você vai criando mecanismos para também facilitar, né? Não levo muita coisa na mochila, sempre uma mala pequena. Então isso agiliza muito a minha rotina. Aliás, acho que vocês dois devem ter muito a me ensinar sobre viajar leve, né, Iracema? Como que é essa coisa de talvez não ter tantas coisas, já que você vive viajando, que você não tem um porto fixo? Realmente, então, nesse caso, eu viajo com uma mala, agora estou com uma mala pequena. Faz mais ou menos cinco anos que eu estou viajando direto. Eu passo no Brasil só para resolver algumas coisas, encontrar uns amigos e já saio a viajar de novo. Então nessa mala está a minha vida. Com 67 anos, tudo que eu tenho está nessa mala. E vou descer mais uma caixa na casa da minha filha com coisas de inverno, casacos, roupa de cama, coisas assim. Mas isso eu aprendi na primeira viagem. A gente não precisa de tudo que a gente arrasta pela vida, tá? E tudo que a gente acumula dentro de casa. A gente não precisa. A gente só precisa de um lugar para ficar, Wi-Fi, com certeza. E assim, óbvio, ter dinheiro, então, disponível para poder fazer essas viagens e daí cada um encontra o seu orçamento, né? Eu encontrei o meu e assim é. Realmente tem que ter pouca coisa, porque para subir nos trens, correr atrás, entrar num ônibus, num navio, numa coisa assim, quem tem que carregar a mala sou eu. Então, se eu não consigo fazer isso, eu tenho que parar de viajar. E a única maneira de eu ainda conseguir fazer isso é ter uma mala casual, né? Muito bom. A vida numa mala. Essa lição de desprendimento serve para a viagem e serve para a vida também, se a gente for pensar, né, Lucas? Eu acho totalmente. A vida é uma viagem, cara. Exatamente. A gente só tem bilhete de ida. É verdade. Porque os meus amigos, agora da minha faixa etária e os colegas aqui que têm o mesmo cargo que eu na empresa, eles têm um estilo de vida completamente diferente. Eles seguiram aquele padrão, né? Você compra um apartamento grande, confortável, você compra carro, tem um monte de filho, paga escola. E eu nunca tive vontade de fazer isso. Minha vontade sempre foi nesse momento de conhecer o mundo e de fazer as viagens que eu quero e de viver as experiências que eu tenho vontade. E aí, depois que eu tiver feito tudo isso, aí sim, eu quero buscar, constituir alguma coisa mais sólida, mais fixa. Mas hoje a minha vontade, eu sinto que ainda falta tanto para conhecer. Então, eu tive que abrir mão dessas coisas que as pessoas têm por padrão. E hoje a minha vida é viajar. Eu tenho um apartamento super pequeno, confortável, mas super pequeno, que é justamente para eu passar aqui e dormir de segunda a sexta, porque fim de semana quero estar longe daqui, quero estar conhecendo algum lugar diferente. Eu acho muito importante você ter falado isso, Lucas, porque às vezes alguém que liga o rádio agora e começa a ouvir e fala, nossa, mas esses dois, eles devem ter muito dinheiro. Como assim eles vivem viajando? E aí você falando que você abriu mão de muitas coisas para poder viajar bastante, de um estilo de vida que poderia ser um estilo de vida mais sofisticado, do ponto de vista financeiro, até compatível com o cargo que você ocupa, mas em vez de você acumular coisas, você resolveu viajar. E no caso da Iracema, a Iracema faz umas viagens que me parecem, pelo que eu estava acompanhando aqui, do seu trabalho, dando uma olhada lá no blog, no Feminino 60, você consegue viajar num esquema bem econômico, né, Iracema? Sim, desde a primeira vez, o que eu fiz, cancelei net, cancelei TV cabo, cancelei plano de celular, tirei, enxuguei o meu orçamento ao máximo, assim, todo o dinheiro que eu tenho, no Brasil eu só penso em comprar dólares e euros para poder viajar. Então, assim, eu também, algumas vezes tem sites, as pessoas vão se interessar por isso, alguém pode se interessar, tem sites em que você pode trocar alojamento, casa e comida por horas de trabalho, tá? Eu descobri isso, fiz bastante pela Europa, Itália, Portugal, Estados Unidos, isso te permite viver numa região como aquelas pessoas daquela região vivem e gastando praticamente só a passagem, tá? Já que casa e comida é um item bem despendoso e, no caso, eu só preciso me preocupar quase que só com a passagem. Muito legal. E falar em se preocupar com a passagem, o Lucas se tornou uma espécie de expert em milhas. Como que você faz para usar isso de um jeito eficiente, que eu sei que é uma coisa que você faz, Lucas? Pois é, Cássia, a impressão que as pessoas têm quando elas olham o meu estilo de vida é que eu sou milionário, né? Porque eu sempre estou viajando em lugares incríveis, em hotéis incríveis e isso só acontece justamente porque eu fiz eu abri mão de algumas coisas como a gente acabou de falar mas que eu também aprendi a me organizar em relação às milhas porque hoje os programas de fidelidade eles oferecem uma série de alavancas e de promoções e de aceleradores e se você aprende quais são esses gatilhos você consegue passar o ano viajando de graça. Ano passado eu fiz 15, aliás, viajei para 15 países diferentes e tudo com milha. Praticamente 100% das minhas viagens foram com milhas. Ou seja, como eu deixo de gastar com a passagem aérea eu posso gastar muito mais no hotel então eu viajo muito em busca de experiências, né? Eu quero ficar no melhor hotel do mundo no hotel mais... com a melhor piscina do mundo conhecer o melhor restaurante do mundo que eu posso fazer isso porque eu não preciso gastar tanto com as passagens. E aí o principal disso é você ter o cartão de crédito certo você tem que encontrar ali no teu banco qual é o cartão que dá mais milhas e dentro desse cartão quais são as alavancas as promoções, os aceleradores que você pode utilizar para ganhar milhas. Então, nos meus gastos normais do dia a dia até mesmo com viagens, pagando hotel eu ganho muita milha eu sempre tenho muita milha na conta e posso me dar o luxo de quinta-feira escolher para qual país eu vou e resgatar a minha passagem na hora. Muito legal. A gente vai fazer um rápido intervalo daqui a pouco a gente continua essa conversa sobre viagens com esses dois que sabem tudo sobre o assunto porque passam a vida fazendo isso. O Lucas Amadeu e também a Iracema Geneco. Já, já a gente volta aqui no CBN Gerações. CBN Gerações CBN Gerações CBN Gerações de volta hoje nós estamos recebendo a Iracema Geneco que é jornalista criadora do blog Feminino 60 ela que tem 67 anos de idade e também o Lucas Amadeu que é executivo de marketing criador do canal do YouTube Curtindo Pelo Mundo tem 32 anos de idade. Eles estão conversando conosco sobre viagens. Os dois viajam muito e tem muita coisa aqui para contar. Uma coisa que me chamou a atenção fazendo uma pesquisa aqui sobre a rotina de vocês é que os dois viajam muito sozinhos e até para conseguir viabilizar o número de viagens que vocês fazem que seria difícil conciliar agendas aí de familiares, de amigos, de outras pessoas. Eu queria saber se isso sempre foi algo tranquilo para vocês. Para você, Iracema viajar sozinha é algo que sempre foi uma coisa que você gostasse de fazer? Eu não tinha experimentado antes, né? Eu já tinha viajado com a minha filha com alguns amigos então assim a primeira experiência foi um pouco assusta um pouquinho, né? Eu lembro a primeira cidade em que eu fui deixada sozinha eu fui com um grupo de amigas a gente estava viajando pela Itália de carro e chegamos uma das amigas dessa minha amiga ofereceu para eu ficar lá na cidadezinha enquanto eu pensava para onde eu queria ir e foi bem assustador assim, meu Deus eu estou com uma pessoa estranha numa casa estranha eu não falo essa língua tudo muito assustador mas a partir do momento em que eu fui experimentando essas coisas fazer um passeio ir para outra cidade comprar passagem aqui e por ali isso foi se tornando cada vez mais fácil e cada vez eu ficava mais feliz de poder fazer essas coisas sozinha que hoje em dia eu não consigo me imaginar mais viajando com outras pessoas eu gosto muito muito de viajar sozinha é muito tranquilo porque eu sou dona do meu tempo assim, eu acordo a hora que eu quero eu vou para a cidade que eu quero se eu não estou gostando eu pego um trem e vou embora se está bom eu fico mais alguns dias e é na Europa só para complementar é muito comum pessoas, inclusive de mais idade viajando sozinhas, tá? no Brasil isso ainda não é mas na Europa é bem comum e Lucas, para você essa experiência de viajar sozinho sempre foi algo tranquilo? Pois é, Cássia, não a minha história é muito parecida também com a Daira Sema nesse aspecto porque eu sempre viajei com amigos só que aí eu percebia toda vez que eu tinha viajado com amigos o planejamento leva quase um ano porque até casar as datas que as pessoas podiam até elas juntarem o dinheiro que elas podiam e fechar o roteiro escolher lugares em comum ou seja quando eu passei a ter uma condição financeira melhor que me permitia viajar com mais frequência e mais que condição financeira é aquilo que eu comentei eu passei a me organizar priorizando as viagens e eu via que meus amigos não estavam nesse mesmo mood nessa mesma vibe de querer viajar tanto eles gastavam com outras coisas e aí eu estava limitando a minha possibilidade de viver as experiências que eu queria de conhecer os lugares que eu queria então eu abri mão e passei deixa eu viajar a primeira vez sozinho eu fui para Buenos Aires foi terrível porque eu estava acostumado ali sempre a ter alguém você vê as coisas você está vivendo às vezes um restaurante incrível que você está conhecendo comendo uma comida local única e você quer comentar com alguém você quer dividir essa experiência e eu não tinha isso então foi muito esquisito a segunda viagem já foi um pouco melhor e na terceira eu estou próximo aí da Era Sema de dizer que hoje acho que eu prefiro até viajar sozinho muitas vezes do que estar com alguém porque eu sou dono do meu tempo então eu faço o que eu quiser se eu quiser ficar dormindo eu fico dormindo se eu quiser ir comer eu só vou comer enfim você tem muita autonomia e é o que ela falou na Europa isso é muito comum e acho que para a mulher também eu estou muito admirado com a história da Era Sema porque é uma pessoa de uma idade que não é comum ver as pessoas viajando na cidade mulher e que tem essa é dona do seu tempo é dona da sua história isso é muito bacana sem dúvida a Era Sema é musa estou super inspirada por ela aqui agora Era Sema queria que você falasse para a gente o que esse estilo de vida te trouxe e de mudança na sua vida e de experiência de vida o que foi o melhor que viver dessa maneira trouxe para você Cássia isso aí é assim inspirador para mim eu não quero que as pessoas achem que nossa eu encontrei o segredo da felicidade eu encontrei o que é bom para mim então isso eu acho importante as pessoas se gostam de viajar experimentam vai tentam encontrar o que faz bem para a pessoa para mim só me fez bem começou com essa história de saber que eu não preciso de tanta coisa na vida eu preciso de poucas coisas e quando eu vou ao Brasil Cássia é uma coisa assim impressionante eu só tenho coisas boas porque daí eu vou encontrar os meus amigos ai que saudades ira quanto tempo abraços e beijos e carinhos e só coisa boa e um me convida para ficar na casa dele outro me convida eu não sei te dizer a vida ficou tão mais fácil eu consegui fazer amizades aqui na Espanha em que acontece a mesma coisa eu tenho amigos aqui e amigos lá e isso é mais importante do que qualquer outra coisa do que os países que eu conheci do que os lugares por onde eu andei eu sei mais hoje sobre mim mesma pelo fato de viajar sozinha talvez do que pelos lugares onde eu estive isso porque você disse que não sabia o que dizer imagina se você soubesse e para você Lucas o que que esse estilo de vida porque conversando com vocês eu percebo que a gente está falando de muita coisa a gente não está falando só de viagem a gente está falando de um jeito de viver o que que esse jeito de viver te trouxe pois é Cássia não era o meu objetivo no primeiro momento eu queria realmente viajar mas é impressionante quanto que esse estilo de vida que eu adotei ele agregou valor na minha vida inteira desde a forma de eu me relacionar com as outras pessoas no trabalho porque eu tenho uma equipe de quase 40 pessoas aqui comigo então eu sou demandado por pessoas com perfis diferentes o tempo todo e o fato de eu cada fim de semana cada mês estar num país diferente com uma cultura completamente diferente me fez ser um cara totalmente aberto então eu consigo entender o ponto de vista de qualquer pessoa eu consigo me colocar no lugar das pessoas eu consigo e consigo tratar tudo de uma forma muito mais leve porque eu já passei situações muito difíceis de viagens de perrengues e coisas que que eu não planejei que aconteceram que deram errado e eu vi muita gente passando por situações também eu aprendi a olhar com o olhar do outro sabe eu vi situações difíceis de pessoas vivendo coisas que a gente não imagina no Brasil a gente a nossa situação aqui no Brasil ela é muito privilegiada então quando você vai pra um país eu fui pra África por exemplo embora eu tenha ido pra ficar num resort de luxo e viver uma experiência incrível nas ruas você vê a realidade das pessoas que é muito diferente aqui do Brasil mesmo em São Paulo você sabe que tem regiões humildes aqui não dá pra comparar com o que as pessoas vivem em alguns países e até de ser você aceitar as culturas dos outros e aprender o que tem de melhor hoje eu tenho vontade de comer curry por exemplo o brasileiro não está acostumado a comer curry às vezes nem conhece curry mas faz parte da minha dieta no dia a dia porque eu aprendi isso e é uma comida que eu gostei lá na Ásia e até culturalmente eu lembro quando eu morei em Londres eu estranhava muito ver as mulheres vestidas de burka agora como eu vou muito pra Dubai países do Oriente Médio é comum eu não estranho mais é tão comum quanto ver uma pessoa usando um boné um chapéu porque passou a fazer parte do meu dia a dia então acho que abriu muito os meus horizontes e a minha forma de ser eu passei a respeitar muito mais o outro e a ser uma pessoa melhor que legal eu queria ouvir vocês a respeito de alguns destinos que foram marcantes na trajetória de vocês começando por você Iracema eu nem vou falar um destino não vou falar o destino preferido porque eu acho que seria uma coisa injusta pra duas pessoas que viajam tanto que fazem tantas coisas bacanas e que pelo jeito não querem parar tão cedo mas me fala de um destino que foi marcante pra você um lugar que você recomenda que você acha que as pessoas deveriam ir Ilha da Páscoa eu gostei tanto, tanto, tanto eu fiquei uma semana ali que ficou esse sonho assim, de um dia voltar lá e ficar pelo menos uns seis meses pra ver o que é de tão lindo que tem lá porque é nada não tem árvores não tem nada é só um uma imensa ilha com um povoadinho pequenininho nada maior que eu já vi na minha vida mas no entanto eu gostei e outro pra recomendar pras pessoas que eu acho que as pessoas que gostam por exemplo Itália tem muita gente no Brasil de descendência de ascendência italiana e que o que eu gostei muito, muito na Itália foi uma região que tem ali na Ligúria perto de Gênova que é Cinque Terre que são assim cinco povoados que tem ali e que a gente pode fazer trilhas ver os vinhedos ali eu almocei num restaurante tomando um vinho e vendo o vinhedo na minha frente onde aquele vinho foi as uvas foram plantadas onde foi colhido onde foi feito o vinho gostei demais assim eu acho que é uma um destino que cabe tanto pra pessoa sozinha como com família com namorado alguma coisa assim muito interessante e você Lucas? Cassia as pessoas que me acompanham sabem que eu tenho um lugar favorito no mundo que acaba sendo injusto de certa forma com os outros destinos mas eu amo Dubai eu me encontrei com Dubai de uma forma muito intensa porque a história da cidade ela pra mim é muito inspiradora você tá em Dubai você tá respirando a vida de um país que luta todos os dias pra se colocar no mapa do mundo e se superar a cada dia e tudo que eles fazem é pra ser o maior do mundo o melhor do mundo o mais especial então embora seja artificial né que a crítica que as pessoas fazem em Dubai foi construída totalmente mas ela foi construída pra ser perfeita então isso devia ser uma inspiração pros nossos governantes aqui e já é muitas vezes né Dubai acabou virando uma referência no mundo enquanto planejamento urbano enquanto desenvolvimento habitacional e até a forma de pensar o governo Dubai pra vocês terem ideia criou o Ministério da Felicidade então tem uma ministra que é mulher que planeja ações pra que o povo de Dubai seja mais feliz que vai desde você trabalhar a inteligência emocional das crianças nas escolas até você desburocratizar o serviço público porque eles entendem que ninguém pode ser feliz tendo que ficar três horas numa fila de um banco ou de um caderno então isso é maravilhoso e essa forma de pensar de agir eu tento refletir muito no meu trabalho porque como eu trabalho de certa forma embora eu trabalhe numa grande empresa eu trabalho com empreendedorismo então isso isso faz com que você pense a construção e a estratégia tanto de marketing quanto de negócio de uma forma diferente então toda vez que você vai lá você tem uma Dubai diferente eu vou mais ou menos a cada três meses pra Dubai e eu encontro uma cidade diferente isso pra mim é muito inspirador me encanta vocês dois é que me encantam muito obrigada por terem participado aqui do nosso programa Lucas brigadíssima por ter dividido aqui com os nossos ouvintes as suas experiências foi uma delícia muito bom estar com vocês iria ser uma obrigada por ter estado com a gente hoje aqui eu que agradeço Cássia pela oportunidade falar de viagens é uma das coisas que eu mais gosto CBN Gerações de hoje vai ficando por aqui com a produção da Joyce Murasaki os trabalhos técnicos da Débora Gonçalves a gente volta na semana que vem e eu espero por você CBN Gerações apresentação Cássia Godói essa foi minha participação no programa CBN Gerações da Rádio CBN agradeço a Cássia e a CBN pelo convite e vocês aqui a gente se vê no próximo vídeo até lá acá e aí e aí